Atualizando aqui, senhoras e senhores, o caso das zeladoras e vigias de Codó. Pagou-se até agora apenas quem trabalha vigia e zeladora para a área da educação. Todo o resto está me dizendo aqui que vai na conta e não encontra. É a zeladora ou vigia da área da saúde, é a zeladora ou vigia do HGM, é a zeladora ou vigia da Secretaria de Governo. Nenhum destes recebeu nesta sexta-feira e provavelmente nem neste fim de semana porque estão indo lá na empresa e não há previsão para eles. Agora, em detrimento disso, em vez de pagar, o governo está se mobilizando para fazer uma manifestação na porta do assélio ou no escritório dele agora à tarde ou na casa dele. Veja o tamanho da inteligência deste governo perverso. Em vez de pagar quem está comendo arroz ali com o mais simples do reforço ali na hora do almoço, devendo conta de água, devendo conta de luz, ele fortalece grupos para tentar afrontar jornalistas que estão cobrando o direito de servidores públicos e servidoras. Olha o tamanho da inteligência. Eu quero ver como é que isso vai se concretizar. Eu vou esperar aqui para ver até onde esse tipo de loucura nesse governo vai. Porque não é possível que alguém esteja devendo servidor, saúde, HGM, servidor da Secretaria de Governo e só pagou a educação e ainda incentiva grupo para ir para a porta de jornalista para tentar intimidar. Bora lá. O assélio tem que aprender a respeitar para não falar mais sobre quem está passando fome ou tem necessidade de dinheiro. Não vão, não. Não vão afrontar. Nem vão amedrontar. Podem vir, vão ser servidos com sorrisos. Eu vou dar água. Agora, eu vou mostrar para o Maranhão que no Codó o governo, em vez de pagar quem está passando necessidade, fica arregimentando, incentivando o grupo para afrontar jornalista. Eu estou aqui esperando.